Boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem agora? Tudo bem. Entrevista número 12.598. Para que essa entrevista, Rodrigo deve estar falando? É porque tem curso que fica assim, a gente aprova, a gente aprova. Então prova. Prova. A gente aprova. Então tem de provar, tem de fazer entrevista. Mas aqui, tirando a brincadeira, por exemplo, eu trago tanto aluno que veio depois do NEAF, como aluno que foi antes do NEAF. O Rodrigo, por exemplo, foi meu aluno muito mais antes do NEAF. Mas o que é bacana? Além de ser um aluno excepcional, é um amigo que eu gosto muito e o mais legal. Parece novela, gente. É um que conhece o outro, que consegue... Os caras se encontram em algum momento, alunos novos, com alunos mais antigos, e eu sou muito feliz por ter saído agora do Tribunal Regional Eleitoral, que é chefe por lá e sai do trabalho. E antes de tomar uma cervejinha, que é o que eu gostaria de estar fazendo agora com ele, veio passar aqui um pouco da experiência do que foi legal para ele. Bom, primeiro, Rodrigo, muito obrigado por ter vindo e agradeço de coração. Tá bom? Olha, o prazer é meu estar aqui. Legal. Estava devendo essa visita. Devendo mesmo. E hoje acabou dando certo. É, não, porque já houve uma intimação, eu falei, depois o Rodrigo, agora vai. Inclusive, fiquei com medo das suas ameaças. Ah, o Rodrigo é um daqueles que tem medo da ameaça porque sabe que o negócio pega. Né? Pessoal, o que é isso? O que são essas ameaças? Essas ameaças são simples, pessoal. Às vezes você tem, eu brinco sempre que às vezes a gente fala para o pessoal, olha, não traz oferendas, vai dar tudo errado, tá? E o Rodrigo está certo, não é bobo. Rodrigo, eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas você começou com o TJM. Sim. TJM, você passou, claro. Claro que não. Não, não passou. Legal. Não sei nem de onde veio a bala. Aí depois você fez o IBGE, nesse? Isso, claro. Também, também não passou. Também não. Legal. Ah, mas agora, TCM, também não. Mas o que estava esperando o Rodrigo era a Caixa Econômica Federal, que ele... Também não. Não passou. Por favor, chama o rapaz aí porque eu acho que mandaram outro. A entrevista de alguém que passou. Pois é, eu adorei quando esse cara veio falar para mim que ele não havia passado nesse concurso. Por quê? Porque a imagem que eu tenho do Rodrigo, e aí eu já puxei para mim aqui, para não colocá-lo na história, porque os caras são, geralmente esses gênios são humildes. E eu conheci esse menino aí, eu posso falar, e dava aula para ele. No intervalo, o sujeito ensinava os caras e muita gente ia lá com o Rodrigo para dicas de português, matemática. E ele, lógico, que fez muita amizade, não só por isso, mas pelo cara bacana que ele é. E o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não sabia que o Rodrigo teve essas desavenças da vida aí, essas desilusões. Porque o Rodrigo era sempre, ele estava sempre com o bom humor diante das provas e diante das aulas. Mas a gente brincava muito em aula. Os alunos, na época, eram do OBI Cursos, os caras faziam festa, surpresa para professor, gente. Isso aí é coisa de, nem gosto de ficar lembrando aqui. Já até aviso para ele, não me vem com história triste aqui, porque eu começo a chorar e meu olho é grande, enche o estúdio inteiro aqui de água. Então, não vem com essas histórias. Então, voltando ao slide quebrado, Rodrigo, cara, o primeiro concurso que você já começou a emplacar foi no Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse você passou e foi nomeado. Então, tenho duas perguntas. Primeira, qual bichinho te picou para você fazer concurso? Eu, já falo, falo sempre, o meu foi o desemprego, né? E, segundo, como é que você enfrentou essas derrotas aí? Bom, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, o que me incentivou a fazer concurso foi realmente desemprego. Eu saí de uma área que estava saturada, não conseguia nada no mercado de trabalho e, um dia para a noite, resolvi, vou estudar para concurso. Alguém de família, amigo, Rodrigo? Não. 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 Foi decisão própria mesmo. De correr atrás e, sabe, se encher daquele negócio da iniciativa privada. Tá. Que você está empregado um dia e no outro você não sabe se está mais. Eu queria estabilidade também. Legal, legal. E aí, o que você fez com as derrotas? Como é que você engoliu? Como você assimilou o golpe que eu, quando, ninguém acredita em nenhuma parte da minha carreira esportista, mas quando eu lutava a boxe, tomar aquele golpe e, ao mesmo tempo, né? Como é que eles falam? O jab? O nocaute. Isso. Não, não. Que eles falam dos jabs curtos, né? E você suportar aquele golpe e continuar. Como é que você fez para esses golpes aí? É. Você ficou triste? Passou? Ah, não é mais a minha cara? Ou você falou, não, vamos embora? Triste faz parte ficar, Leila. A gente, claro, todas as derrotas que a gente enfrenta na vida, elas nos incomodam, nos deixam triste, sim. Mas foi uma coisa que eu busquei, assim, sabe, encarar com um incentivo para conseguir, para continuar, para correr atrás, falar para mim, não vai ser isso que vai me derrubar. Se eu cair hoje, a vida é uma guerra, eu perdi uma batalha, não perdi a guerra. Boa. Então, vou continuar. Boa, isso mesmo. Isso foi legal. O MP, você, bom, no MP você já começou a enfrentar também matérias da área jurídica, algumas matérias e tal. Você chegou a ser nomeado? Fui nomeado. Mas não assumiu? Não assumi. Não, por quê? Porque eu já estava em outro órgão público. Qual? TRE. Ah, peraí. TRE de São Paulo, beleza. TRE de São Paulo, você passou, agora que eu não estou entendendo mais nada, você passou no TRE, você saiu do MP que nem entrou e foi para o TRE. E o MP, o que eu lembro que você assumiu, quando foi isso? Na verdade, a sequência foi assim. Eu passei no Ministério Público Estadual antes, mas a nomeação demorou um pouco mais para sair. Quando essa nomeação do Ministério Público Estadual saiu, eu já tinha passado pelo Ministério Público Federal e já estava no TRE. Ah, peraí. Então, você foi para o MPU, para o Ministério Público da União. Você ficou lá um tempo? Fiquei lá um tempo. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei seis meses lá. Ah, então quer dizer, eu acho que, vamos dizer assim, era meio que o seu auge ali de bala de estudos. Sim, já era o auge. Você já estava naquela posição de atacante que bateu gol, é isso? Sim. Aí você assumiu o presente prudente. Sim. Foi bom? Foi bom, foi ótimo. Eu só voltei porque eu tinha um sonho de concurso que era o TRE, senão eu não teria saído de lá. Pô, sair do Ministério Público da União, que é um órgão, todo mundo que vem aqui fala, né? Que excelência. Maravilhoso. Maravilhoso, né? E deixou muitos amigos por lá, gostava do pessoal de lá? Deixei, inclusive voltei para visitá-los. Parece que você até tentava o futebol na época. Ah, sim, tentava. É? Ainda é chamado para algum tipo de evento desse? Ah, sou. De vez em quando é chamado. Sim, mas não tem jogo, né? É, não tem jogo. Mas olha o pessoal. O problema é uma mesa cheia de cerveja. Exatamente. Ninguém jogando bola. Ninguém jogando bola. Excelente. Que é o ideal. Aí, foi para o TRE. Sim. Quanto tempo você já tem no TRE? Eu farei sete anos lá, dia 14 de dezembro desse ano. Puta, que legal, cara. Hoje você faz o quê? Conta um pouco de como foi sua trajetória no Tribunal e Jornal Eleitoral. Que foi um dos seus sonhos aí, Rodrigo? Para animar o pessoal. Sim. Para começar, eu cheguei lá e me mandaram para a Secretaria de Orçamento e Finanças. Até então, eu entendia de finanças igual eu entendo de física ou nuclear. Não sabia nada. Mas tudo bem. Aprendi. E você da área jurídica, diga-se de passagem. E eu da área jurídica. Que, inclusive, eu obtive a formação jurídica depois que entrei lá, né? Eu entrei no concurso e eu não tinha formação superior. Fui estudar depois que eu fui nomear. E falou para mim que teve aula com o pai do Felipe Lizardo na formação, né? Na área de processo, foi isso? Sim. Doutor Deneval. Olha aí. Processo Civil. Que legal, cara. Que bacana, né? Que bacana. O professor Felipe Lizardo, pessoal, é hoje colega do Rodrigo e é um professor de eleitoral que tem ali um monte de gente que trabalha hoje com ele, que foi aluno. Porque é um cara muito esforçado. E aí, você entrou nessa parte de finanças e tal? E foi tateando, foi crescendo lá. Tateando, aí ano passado surgiu a oportunidade de ganhar uma função, virar chefe da área financeira do TRE. Muito trabalho, hein? E eu aceitei. Muito trabalho, inclusive em ano que não tem eleição, viu, pessoal? Vê se vocês param de falar que só trabalha de dois em dois, porque eu trabalho todo dia. É boa, boa. Eu convido quem quiser ir lá um dia de semana. Todo mundo do eleitoral fala isso, viu? Só um detalhe. A gente trabalha, né? Porque dá a impressão que a pessoa... Bom, eu sei o que é esse preconceito, pessoal, né? Porque nós somos vítimas de bullying também, né? Muitas vezes o aluno chega em você e fala, professor, o senhor trabalha ou só dá aula? A vontade que você tem no primeiro momento é dar um tapa, né? De mão trocada, lá, Batman e Robin, né? Que você dá aquele tapa. Porque, pô, não. Eu tenho professor que ele falava. Não, eu não preciso trabalhar. Então, eu tenho esse hobby de vir aqui. Sabe? Não dá para fazer uma pergunta. Então, eu acordei perguntar para o cara do eleitoral. Vocês trabalham? Outra pergunta que você já deve ter ouvido é, essa é campeã. A pessoa, geralmente, ela põe a mãozinha na boca. Ai, vem cá. É legal? É. Ai, por exemplo, é bem assim, ó. Rodrigo, você está em festa. O cara está relaxando. Ai, você trabalha no TRE? É. Ai, a pessoa te mede. Porque daí a pessoa fala, ah, eu também posso. Ele conseguiu. Ai, a pessoa pega e faz assim, ó. Quanto ganha? Mil? Ai, você, não. Um pouco mais. Dois? Quanto ganha hoje? Vai começar assim? Eu pergunto, Rodrigo. Sim. Hoje, um técnico inicia lá com quanto, Rodrigo? Próximo de 5 mil. 5 mil líquidos. Meu Deus. 5 mil líquidos. Ai, a pessoa para assim e fica assim, ó. Ai, vem a segunda pergunta. Você estudou muito? Sabe, não faça essa pergunta, pessoal. Porque você já pensou se ele fizesse assim, ó. Se ele fosse uma pessoa irônica? Não. Eu praticamente passei na sorte. Eu chutei as 80 questões e acertei. Aliás, Rodrigo, quantos você errou na próxima? Você lembra? Eu lembro. Exatamente. A questão de direito que eu errei foi a única, por sinal, da parte específica da prova. Você errou uma questão de direito? Uma de direito. Esse é o cara que não passou no IBGE. É, não tem certeza. Então, se eu tivesse acertado, ela teria me jogado para quinto lugar, né? Essa maldita questão. Era de nacionalidade, lembra até hoje. Eu lembro qual a questão. De equiparação dos portugueses. Eu sei qual foi. Aliás, eu sei exatamente a questão e agora ele vai achar que eu tenho problema mental. A questão que você errou na prova, e ele não me falou, foi uma que falava assim, ó. Que aos portugueses, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, será atribuído direitos inerentes ao naturalizado. Alguma coisa, não foi isso? Foi. Eu me lembro dessa questão porque nós discutimos. Sim. Eu sei. Até a moça do estúdio está olhando para mim e achando que eu tenho problema. Eu não sei algumas coisas. Eu não sei se o fogão está ligado. Eu esqueço coisas do dia a dia. Mas os meus alunos eu lembro tudo. E eu, às vezes, confundo a área do aluno também. Por exemplo, é muito comum eu chegar e confundir. Rodrigo, mas você estava com aquele outro cara. Ele fala, não, Alê, esse outro cara foi de 82. Eu confundo os momentos. Mas as coisas, o que a gente passou marcou muito a nossa vida. E eu me lembro dessa questão porque marcou muito a sua vida. Eu lembro que você vinha falar. Quantas do todo da prova, Rodrigo? Do todo da prova, então, eu errei uma dessa específica, que era a peso maior. E acho que duas de português e uma de informática. Você errou acho que quatro questões da prova. Quatro questões da prova. Então, veja que a pessoa que estava assistindo a entrevista, toda empolgadinha, parou até para fazer pipoca, porque ela deve ter falado assim, viu, pegaram um cara meio lerdo agora para a entrevista. Aí o cara está comendo e faz assim, joga a pipoca e fala, foda. Então, o que eu estou dizendo é por que eu adoro as entrevistas. Eu não sabia que o Rodrigo tinha reprovado nesses outros concursos. Porque eu já sei do potencial dele. Mas o que é mais legal, não combina a entrevista. Saber disso, que o cara não desistiu e se tornou o cara em concurso público. Você falou que gosta muito do que você faz lá. Agora, vamos lá. Vamos dar um auxílio ali para o aluno também, Rodrigo. Rodrigo, o que você fez que deu certo e o que você fez que não deu certo? Não estou falando de vida amorosa, financeira. Eu quero saber dos concursos que você diria, se fosse para falar para o meu Nino, né? Para o teu sobrinho, para os títulos. O que ele teria que fazer? Olha, isso aqui é legal. Para mim, deu certo. Como você daria essa dica para os caras aí de casa? Olha ali para o teu filho ali dentro e fala aí. O que você acha que foi legal? Você é o mestre agora. Olha, eu acho que o que pode dar certo é sempre a determinação. Agarra a vontade, jamais desistir. Você pode também fazer um exercício mental muito bom, que é se visualizar no cargo. Puta! Você pode pensar, poxa, mas quando eu for técnico do TRE ou analista, não sei de onde, eu vou estar desse jeito, vou estar ganhando tanto, vou poder fazer meus planos, vou poder casar, vou poder viajar. Sabe, isso aí é um incentivo a mais. E o que dá errado é, sabe, desanimar. Tomar uma paulada e falar, pô, vou desistir, concurso não é para mim, concurso é para quem é inteligente. Isso aí é tudo besteira. Você tinha alguma mania, Rodrigo? Resumo, ler, gravar o que fez? Você tinha alguma coisa? Olha, Lê, isso aí eu acho que é até uma questão interessante você colocar. Eu acho que as pessoas, elas têm que se descobrir, porque eu sou um cara que eu sou bem auditivo. Coisas que eu ouço, eu guardo por anos. É mesmo? É. E eu gostava muito de ouvir, eu não tinha mania de anotar nada em aula não, viu? É, eu lembro, você não era de anotar. Eu ficava só na orelha. Então, eu lembro até hoje, por exemplo, para você ver que é verdade, da nota de corte que você me falou do concurso de escrevente de 2006, 2005, não sei mais ou menos. Eu não lembro. 67% você falou isso em aula. Puts. E foi uma coisa que me marcou. Entendi. Que me incentivou a estudar na época que eu pensava, pô, eu não tenho formação jurídica, mas essa nota de corte eu acho que eu consigo alcançar. Eu vou vencer, entendi, entendi. E me fala uma coisa, você teve um monte de colegas aí nessa trajetória e tal, e você já reparou, Rodrigo, agora, geralmente, uma parte aqui é bate-papo mesmo, tem gente que, eu vi isso, nitidamente tem mais potencial que a gente e para no meio do caminho, né? É, e é uma pena, né? É uma pena. Você acha que isso é o quê? A pessoa, ela é muito cobrada e a primeira vez que cai não consegue levantar? O que você, como você julga isso? Eu acho que é falta de paciência. É, né? É falta de paciência. Muito imediatismo. Muito imediatismo, querer tudo para ontem. Você que está aí estudando para um concurso bom, que não é para ganhar mil reais, mais mil reais, você vai ganhar bem mais que isso. Aí fica seis meses e acha que está muito tempo, né? Isso, esse é o problema. A pessoa acha que com seis meses, ah, eu estudei seis meses e até agora eu não posso. É injusto, é? É injusto, não sei o quê. Eu fiquei dois anos, cara. É. Fiquei dois anos sem trabalhar. E a área fiscal é muito comum ficar três, quatro anos, a área jurídica. Sim, a área jurídica, juiz, promotor, é pior ainda. É verdade. É pior ainda. Então, você tem que pensar, pô, vale a pena eu perder um tempo da vida, abrir mão de sair. De algumas coisas, é verdade. De ter vida social, sabe? Você teve esse período, teve de abrir mão? Tive, tive esse período. Inclusive, porque não tinha condições financeiras também. Então, o que eu fazia? Ficar lá na minha casa e estudava. Entendi, entendi. Todo concurseiro, eu acho legal por isso, que a pessoa acha que ela está sozinha, que é só ela que tem de passar um aperreio momento. Cara, eu não venho de família rica, então, para mim é muito fácil isso. Não tem amigo meu que seja bem sucedido que não tenha passado por isso. Não tem, eu não conheço. Por quê? E tem mais. Sabe, posso falar uma coisa, Rodrigo? Eu acho que você, é que ele está aqui em sério, mas se a gente estivesse aqui tomando um vinho com os amigos, ele ia estar rindo dessa situação, porque eu também. As pessoas, ai, eu não pude sair por um período. Cara, eu dou muita risada, por quê? Eu falo, o primeiro apartamento que eu tive, eu não precisava de controle remoto. Aí a moça está me olhando ali do estúdio, por quê? Porque o meu pé encostava na televisão. Então, eu não tenho o pé tão comprido, o dedo comprido. Mas era fácil, você entendeu? Estava ali, eu ia na cozinha, não tapa bem, quer alguma coisa? Esticava a mão, já estava lá. Não dava para sair dando volta na cozinha, assim. Porque eu ia derrubar tudo. E eu vou chorar, graças a Deus, que a gente estava comprando uma coisa nossa e tal. Então, as pessoas fazem concurso, hoje eu vejo... Aliás, não só concurso. Elas acham que concurso é outra coisa. Na vida, estão desistindo muito fácil, cara. Não pode desistir. Toda vez a gente fala para vocês... Gente, se o cara tiver determinação... Esse cara falou uma coisa hoje muito boa. Não precisa estudar aqui, estuda onde você quiser. Aqui, a única diferença é que tem know-how. Os caras sabem o que estão fazendo há muitos anos. Agora, fico muito feliz. Tomara que seja meu aluno. Mas o que ele falou? Determinação. Se você não tiver isso, pode ter o livro que for, né, Rodrigo? Pode ter a escola que for. Ah, sim. O cara vai ter. Agora, o que ele ficou bobo, viu? Com o sistema online. É. Que na época deles não tinha isso. Não existia nada disso. Eu chegava com um bando de folha e entregava os simulados. Na época de vocês, eu também tinha mania de sortear livro para o primeiro. Não, não. Eu já não peguei essa época. É o que isso? Como não pegou essa época? Não, essa de sortear livro, eu não me lembro. Você estudou naquela turma do Olavo? Estudei. É. E eu fiz lá um simulado. Acho que eu dei um prêmio lá. Acho que foi um curso, um negócio lá, que eu mandava o dono lá cobrar de mim. Ah, agora eu não tô lembrando. Rapaz, o menino, acho que teve uma menina lá que passou o cara, uma japonesia. Ele ficou louco, viu? Ele ficou bravo. É por isso que ele passou em tudo. Eu já reparei também. Você sabia que tem aluno, Rodrigo, que se você falar para ele, você não tem de falar para ele, você vai passar? Mas daí eu tenho de ver o aluno. Sabe como você faz? Você não passa mesmo. Ah, aí sim. Juro? Mas aí é só um tratamento de choque, tem de saber fazer. Eu sei, sou velhinho. Você chega no cara e fala, Rodrigo, você não vai... Por exemplo, você chega assim e fala assim, ó, Rodrigo, você não vai ser procurador da república. Não adianta. Dependendo do cara... O cara vira o capeta. O cara vira o capeta. E passa. Então, eu tô aprendendo, porque o Nino eu já vi. O meu filho, se eu falar para ele, filho, não faz isso, ele faz. Então, eu tô falando o contrário para ele. Filho, você não me invente de passar na magistratura. Entendeu? Que é para ele... Que é para passar. Que é para ele passar. Eu tô brincando. Eu quero que meu filho seja feliz. Quando eu era jovem, eu queria que ele fosse da área jurídica. Não. Eu quero que ele seja feliz. Sim. Tenha saúde e tal. Bom, doutor Rodrigo, dê um toque aí para os colegas. Falou da sua preparação. Então, deixe suas últimas palavras, pelo menos do dia, por favor. E eu quero te agradecer. Vou deixar o mestre aqui falando. Não fale muito, porque senão vem aquele período que eu não gosto, né? De emoções fortes. E eu só quero dizer uma coisa. Eu gosto muito desse menino e vou entrevistá-lo novamente. Por quê? Porque o Rodrigo, infelizmente, o TRE pode perdê-lo daqui a algum tempo. Ou não, né? Porque eu ainda tenho planos para esse jovem, porque é uma capacidade ímpar. É uma pessoa que, graças a Deus, conseguiu tudo que até agora fez e conseguiu. Porque é muito dedicado, muito batalhador. E é o que eu torço sempre por ele. Eu quero que ele cresça cada vez mais. Suas palavras aos seus filhos aí. Obrigado. Bom, primeiramente, agradecer ao professor Alessandro por ter dado essa oportunidade de vir aqui. Falar um pouco de mim, da minha história, que possa servir para vocês que estão enfrentando essa batalha dura que é estudar para concurso. Não é fácil. E também, tranquilizar todos vocês que estudam, que vocês estão tendo todo o aparato de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu devo muito a esse cara, as aprovações que eu tive. Se não fosse ele ter aparecido, eu acho que teria sido diferente. Ele sabe incentivar, ele sabe ajudar. E, por fim, jamais desistam. Vão em frente, porque concurso é uma fila enorme. Uma hora vai chegar a sua vez. E está muito bom. E está muito bom. E vamos parar por aqui. Certo? Rodrigo, muito obrigado. Chega, porque eu já falei para parar com essa porra. Tchau. Tchau.